10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1 3, 2, 1 Off to Neverland! 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Tem que deixar ele ir embora na hora que ele te levantar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Olha o João Pedro Ah, tirei um pau no gato Mais lugar Não morrer Dona X Admirou Admirou que o gato deu There it is, Wendy Second star to the right And straight on till morning When there's a smile in your heart There's no better time to start Think of all the joy you'll find When you leave the world behind And bid your cares goodbye You can fly, you can fly You can fly, you can fly You can fly, you can fly Still awake, you'll see him Wink his eye Come on, Santa! Come on, Santa! You can fly, you can fly, you can fly! There it is, Wendy. Second star to the right and straight on till morning. When there's a smile in your heart, there's no better time to start! Think of all the joy you'll find when you leave the world behind When big girl cares goodbye! You can fly, you can fly, you can fly, you can fly, you can fly! R.E.P.A.C. QT.A.C. R.E.P.A.C. E0E que é... E pique! Pique, pique, pique... E0E que é... E0E que é, é pique, 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 pique! E0E que é! Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o seu dia, curta com alegria, que Deus te ilumine a todo segundo, nós todos te amamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo, que todos os seus sonhos tornem realidade, que Deus te ilumine e te ajude, só o teu que interessa, o resto não tem pressa, seja sempre assim, meu amor. Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o seu dia, curta com alegria, que Deus te ilumine a todo segundo, nós todos te amamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo, que todos os seus sonhos tornem realidade, que Deus te ilumine e te ajude. Só o teu que interessa, o resto não tem pressa, seja sempre assim, meu amor. Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário, nesta data tão querida. Feliz aniversário, feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário. Feliz aniversário, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL